Se você está acompanhando a disciplina de banco de dados e os vídeos que eu estou gravando dela até agora, estamos nos aproximando do final. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou dando para a disciplina de banco de dados da Unicamp. Esse vídeo especificamente vai começar um processo de fazer um fechamento das coisas que a gente estudou durante o semestre e também fazer algumas projeções sobre como o presente está modelando o que a gente vê para o futuro dos bancos de dados, especialmente os tópicos, as Buzzwords, NoSQL e Big Data. Então eu quero só retomar aquilo que a gente viu lá no começo do curso, no primeiro vídeo, você vai encontrar isso lá no primeiro vídeo, quando eu mostrei essa arquitetura de um banco de dados. Então a gente viu que nas arquiteturas modernas você tem ali o banco de dados, as aplicações que conversam com um carinha chamado SGBD, que é o banco de dados, que por sua vez gerencia todos os dados armazenados. E muita coisa que a gente estudou durante o semestre, a gente viu, por exemplo, como acontece a comunicação entre a aplicação e os SGBDs. A gente falou das linguagens de manipulação de dados, né? Então a gente estudou nesse curso, a gente olhou um pouco do SQL, a gente falou do XQuery e XPath e a gente falou do Cypher, né? Como os dados são definidos. Então a gente falou de modelagem conceitual, lógica, física. E finalmente a gente estudou como os dados são armazenados no banco. Então essa arquitetura é uma arquitetura de referência. Mas a gente agora vai falar um pouquinho sobre como essas coisas se apresentam no mundo moderno. Porque no mundo moderno a gente tem dois elementos que eu quero puxar nesse vídeo, que é o Big Data e o NoSQL. O termo Big Data, ele está se referindo a diversas mudanças em relação ao volume de dados, né? O Data Deluge e o NoSQL, como a gente vai ver, paradigmas diferentes da linguagem tradicional SQL do modelo relacional. Então o que está mudando que tem gerado esses fenômenos que a gente vai ver aqui nesse vídeo? Primeiro, os dados estão por toda parte. Então elas não estão mais só centralizadas em um único banco. Você quer espalhar esses dados e muitas vezes eles são produzidos de forma distribuída e são interligados. A modelagem semântica ganha importância. Então tem recursos como Web Semântica, Ontologias. E tem o que a gente chama de Data Deluge. Então a quantidade enorme de dados, né? Que muitas vezes a gente chama de Big Data. Que tem trazido novas abordagens como o NoSQL, processamento e armazenamento descentralizado, banco de dados e memória e coisas dessa natureza. Então a gente viu que existe esse movimento muito forte de trabalhar sobre os dados, principalmente porque os dados, eles têm se mostrado uma coisa extremamente valiosa, né? Então na economia moderna os dados valem mais do que o petróleo, né? E as grandes companhias, elas têm trabalhado para gerenciar bem e para explorar o valor desses dados, né? E a gente pode ver que as empresas que trabalham, que tem como base de trabalho os dados, né? Elas são as que estão mais se valorizando no mundo. E além disso, mas em paralelo com isso, os dados valem muito, mas são muitos dados. A gente tem uma produção gigantesca de dados, a gente viu lá no vídeo inicial, né? O genoma humano, por exemplo, são 3,3 bilhões de bases. Depois tem aqui uma estatística bem antiga do Facebook de 1,49 bilhões de usuários. Mas pensa aí quanto está hoje, né? E o que a gente repara? A gente repara que tem aquela famosa lei de Moore, né? Que o poder do processamento dobra a cada ano. Mas e os dados, né? A gente percebe que os dados, eles vão... Eles crescem em uma velocidade muito maior do que o poder de processamento. E aí, esse é um slide, inclusive, do CELS, que eu acho muito interessante. Big Data, Small Computers. A gente vai ver que parte do fenômeno que a gente está sofrendo de mudanças que a gente vê hoje nos bancos de dados tem a ver com a mudança da forma arquitetural como os computadores trabalham, né? Que eles têm uma tendência a você ter uma grande quantidade de pequenos computadores ao invés de você ter grandes computadores centrais muito poderosos e de forma distribuída. E aí, aqui o CELS aparece na Nerds Rule, né? Nerds Rule, que os programadores espertos, inteligentes, eles têm que resolver esse gap entre o poder de processamento e a necessidade de trabalhar esses dados, né? Então, Big Data, como a gente falou no início do curso, ele tem estado no centro, né? Dos debates e das discussões sobre o mundo moderno e como os dados são trabalhados. E aí, eu quero introduzir aqui um conceito muito interessante, que ele vai ser a base para os próximos vídeos que eu vou discutir aqui. E é de uma palestra desse Eric Brewer, né? Onde ele fala do Cap Theorem, né? O Teorema Cap. Então, ele fala assim, olha, não é possível numa estrutura distribuída. Então, a gente vai ver que começa uma tendência muito forte a querer quebrar e distribuir os dados, né? Nos sistemas modernos. E aí, ele diz, olha, se você está tentando fazer isso, você vai ter... Você imagina três garantias que você gostaria. Consistência. O que é a consistência? Cada vez que você manda ler um dado, você vai receber a leitura, a gravação mais recente, né? Ou um erro, certo? Então, você nunca recebe uma gravação desatualizada. Aí, seria consistência, tá certo? Disponibilizar, dado, significa que cada vez que eu requisito os dados, eu recebo uma resposta, que não é um erro, né? Mesmo que não haja garantia de que ele seja o mais recente. Mas eu sempre vou receber uma resposta. E tolerância à partição é que o sistema consegue operar independente de um número arbitrário de mensagens que se perdem, né? Ou que se atrasam na rede entre os nossos. Então, o que ele mostra nessa apresentação é que quando você tem um sistema distribuído, você não consegue garantir essas três coisas simultaneamente. As três coisas. E isso abre toda uma discussão sobre aquele famoso acid que a gente tinha falado, lembra? Então, quando você confronta essa questão com o acid, né? Então, vamos ver se vocês lembram, né? É a atomicidade, né? Consistência. Então, a atomicidade é consistência. Isolamento, né? E durabilidade. São aqueles quatro princípios do banco de dados, né? Então, nessa palestra, ele disse que alguns desses princípios, eles precisam ser flexibilizados se a gente quiser ter um sistema distribuído. Então, por exemplo, algum sistema de armazenamento, para manter, para conseguir garantir o cap, ele compromete a consistência, por exemplo. Tá certo? Em favor da tolerância à partição e disponibilidade e velocidade. O que significa comprometer a consistência? Então, lembra-se que eu falei, né? Quando você manda ler, você lê a última gravação daquele registro, né? Então, vamos pensar num sistema em que eu posso tolerar uma falta de consistência. Se você pensar numa rede social, como o Facebook, né? E vamos imaginar que eu pus um post, eu fiz um post, né? Exatamente agora, né? Nesse, né? Então, vamos dizer assim, a 1h40 da tarde eu fiz um post no Facebook, né? E que você entrou no Facebook para olhar o meu timeline, por exemplo, a 1h45. Se a gente estivesse falando de consistência, você teria que ter visto o meu post, porque você está acessando o Facebook depois que eu fiz o post, né? Mas, vai acontecer alguma tragédia se por acaso... Quer dizer, eu estou falando de 5 minutos, mas às vezes a gente... O nosso problema aqui no Capno não são nem minutos, às vezes são segundos, né? Que você entrou alguns segundos depois, né? Vai ter alguma tragédia se você não ver esse meu último post? Não vai. Então, o Facebook, ele pode comprometer um pouco essa consistência, se ele quiser, para garantir o Cap Curium. Então, você pode não ter exatamente a última post que eu fiz, por exemplo, certo? É claro que cada sistema, ele vai ter que escolher o que ele acha que é o... o que pode ser perdido nesse negócio, né? Então, alguns bancos de dados não SQL, né? Vão... vão permitir, né? Esse tipo de consistência, né? Chamado Eventual Consistency, né? em que a mudança dos dados são propagadas para todos os nós, certo? Em algum momento, né? Mas, não imediatamente, é... tipicamente em alguns milissegundos. Então, pode acontecer que quando você faz uma query, ele não retorne o dado mais atualizado, né? Então, quer dizer que a leitura pode não ser a mais consistente, a mais atualizada. Então, alguns bancos de dados permitem que você faça isso. Aí, em paralelo com toda essa questão, surge o conceito que é o conceito de NoSQL. E a ideia de NoSQL é que o banco de dados relacional e o SQL, eles estão no centro de todos aqueles princípios que a gente estudou, né? Inclusive o ACID, né? É um princípio de banco de dados, mas o SQL, ele tem todas aquelas coisas, né? O banco de dados relacional de garantia de consistência do esquema, um esquema muito forte, o universo fechado. Então, quando você fala em NoSQL, você está pensando em linguagens que eventualmente vão flexibilizar algumas dessas coisas, tá certo? Então, quando a gente fala de NoSQL, a gente está imaginando que o mecanismo de armazenamento e recuperação não necessariamente é um mecanismo, é diferente de um mecanismo tabular, né? Elas são, elas têm sido cada vez mais usadas em aplicações web em real time, né? E elas procuram um design que seja ou mais adequado para o tipo de aplicação que você vai fazer ou que simplifique bastante a forma de armazenar e recuperar os dados de forma que seja fácil fazer essa distribuição e é isso que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui eu fiz a introdução da questão, né? E esse nosso debate, ele agora vai em duas direções. Primeiro, a gente vai falar sobre Big Data em NoSQL e o seu impacto no modelo lógico e no modelo físico dos bancos de dados. Então, no próximo vídeo, depois desse aqui, eu vou falar sobre essa parte. Depois eu vou gravar mais um vídeo, então são três pequenos vídeos em sequência onde eu vou falar a parte do impacto no armazenamento e na rede. Então, como esse novo cenário que eu chamei de Big Data em NoSQL está afetando esses dois aspectos aí, ok? Obrigado.